Hoje eu inicio este vídeo com a seguinte frase Ler uma trama de Agatha Christie perfeitamente elaborada é como morder uma maçã perfeita a mais pura, revigorante e absoluta satisfação Essa frase não é minha, é a frase da altura do best-seller No Bosque da Memória Quer saber de que livro eu tô falando? Vem comigo que eu te conto! Oi gente! Gente, hoje nós vamos falar sobre o livro A Casa do Punhasco, da Agatha Christie, editora HarperCollins Brasil O que eu tenho a falar desse livro? Antes de qualquer coisa, eu tenho que falar o quê? Eu consegui saber quem era a pessoa desde o início que tava tramando tudo Eu descobri, assim, quer falar Ah Raquel, você sabe de tudo Por quê? Como a pessoa fazia? Não, isso eu não sabia Mas, adoro o barulho da moto Mas, desde o início eu falei Essa pessoa é estranha Essa pessoa é culpada Então, o que eu tenho a falar? Muito apaixonada por este livro Que eu li em três dias Eu devorei esse livro Mas, vamos à história O detetive dessa história aqui É Hércules Poirot Que está de férias com o seu amigo Até que ele conhece uma mulher A dona da Casa do Punhasco Que se chama Nicky Buckley Ela, contando pra ele Fala sobre três tentativas de assassinato Ela sofreu três tentativas E ela sobreviveu às três Hércules Poirot fica indignado com aquilo E pensa Preciso desvendar esse mistério Preciso descobrir quem é essa pessoa Por quê? Tentou matar uma vez, não conseguiu Segunda, não conseguiu Terceira, não conseguiu O faro dele diz que A pessoa vai tentar de novo E vai tentar até conseguir Então, ele fala Preciso descobrir Faz uma lista de todos os envolvidos Pra tentar descobrir E eu digo uma coisa Ele fica completamente louco Porque na cabeça dele Não tinha como ninguém matar esta criatura Mas, eu te digo que Tem Eu te digo que tem uma pessoa por trás de tudo isso E você tem que ler o livro pra saber Sobre ainda esta história O que eu gostei aqui, gente Eu preciso mostrar pra vocês Eu simplesmente me apaixonei por isso A história me ganhou O livro me ganhou já com isso Uma lista Com todos os personagens Falando a relação De cada personagem Com a Nick Então, isso sim Me deixou Maravilhada Por quê? Porque eu tenho uma memória curta E não gravo o nome das pessoas Não é só isso, né, gente? Porque quando você coloca Num livro Mais de 10 pessoas Cada um com uma história diferente Uma hora eu fico perdida Então, eu sempre volto Ali no início Lembro quem é quem Qual a relação com a pessoa E, pra mim, a história Flui bem melhor dessa forma Então, se eu gostei do livro Se eu recomendo Claro que eu recomendo Tem algumas pistas Aqui nesta capa Eu achei, assim Um pouquinho difícil Mas, sim Tem algumas dicas Tem algumas coisas Né? Ó Tem várias coisas Várias dicas Na capa deste livro Mas Você só descobre Na hora que começa a ler Esta maravilha Agora Não falando do livro E falando do Projeto literário Da Agatha Christie Eu fiquei pensando Né? Estou no box Deixar contar ali Estou no quinto box Né? Da nova coleção Publicada pela HarperCollins Brasil Da Agatha Christie Então, eu pensei Caramba Estou acabando, né? Mas Eu fui pesquisar Uma lista dos livros Que a Agatha Christie Publicou Gente Eu não estou chegando Nem perto Eu imprimi aquela lista São sete folhas Dos livros Que eu saio, assim, marcando Ó Esse lido Esse não, 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 não Sim Ou seja O nosso projeto O meu O seu Projeto Agatha Christie Vai longe A gente tem Muitos detetives Pra descobrir aí A gente tem Várias histórias Maravilhosas Então Vem comigo Que eu te conto No mais É isso Se você gostou Deixa um like Não se inscreve De se inscrever Se não é inscrito Clica aqui no sininho Assim sempre você vai descobrir Quando eu posto vídeos novos Minhas redes sociais Estão todas aqui embaixo E Um beijo E até o próximo vídeo